Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto de Moscou, a visita do presidente Michel Temer à Rússia. Ele participa agora de uma cerimônia de assinatura de atos e deve fazer uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar. Acesse o presidente Michel Temer à Rússia. 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 Acesse o presidente Michel Temer. Acesse o presidente Michel Temer à Rússia. 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 E o Ministério do Serviço Federal da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria. E o Ministério do Serviço Federal da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria da Fandegaria. E o Ministério do Serviço Federal da Fandegaria 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 da Fandeg e Presidente da Féderação da Rússia e da República Féderação da Rússia e da República Féderação da Rússia. E Presidente da Rússia e da República Féderação da Rússia e da República Féderação da Rússia e da República Féderação da Rússia. Temer. Uvajar o senhor presidente, senhoras e senhores, acabam de terminar as negociações muito produtivas com o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer. As duas partes confirmaram seu apego ao desenvolvimento da cooperação bilateral russo-brasileira, mutuamente vantajosa. Eu queria sublinhar que o Brasil é um dos parceiros-chave da Rússia. A cooperação entre os nossos países baseia-se nas tradições seculares de amizade e respeito mutu. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Rússia foram estabelecidas quase 190 anos atrás. E cabe notar que o Brasil foi o primeiro país da América Latina com o qual a Rússia estabeleceu as relações oficiais no nível de Estado. Hoje nós examinamos com o senhor presidente de maneira muito detalhada todo o complexo de questões de cooperação bilateral com foco especial nos assuntos econômicos. Nós constatamos que, apesar de uma certa queda em trocas comerciais bilaterais no ano passado, nós conseguimos reverter essa situação e as trocas comerciais estão crescendo no primeiro semestre deste ano. Nós apoiamos um programa muito ambicioso, adotado na última sessão da Comissão Intergovernamental para a Cooperação, que visa o aumento de trocas comerciais e a diversificação da estrutura de operações de importação e exportação. O empresário russo está investindo de maneira ativa no Brasil. As investimentos acumulados russos no Brasil superaram 1,5 bilhões de dólares. No que diz respeito à esfera energética, eu gostaria de notar os projetos a serem realizados com sucesso no Brasil. Em Brasileiro funcionando no Brasil, as nossas maiores, companhias do Citor de Energia. E Rosneft e Gazprom. Compação de silovos e máquinas fazemos em Brasília 5 новых hidroeléctroestanções. A companhia russo silovos e máquinas construiu 5 новых hidroeléctricas no Brasil. E tem planos de localizar a produção de turbinas no Brasil. A companhia de transporte brasileira está prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Já foram iniciadas as negociações para receber uma concessão para construir e explorar um trecho ferroviário norte-sul. Temos projetos de perspectiva na área de energia atômica. No início deste ano, a companhia russo atôm ganhou a licitação para fornecimento de urânio para usinas brasileiras. A companhia também gostaria de vencer a licitação para construir um depósito de resíduos nucleares no território da usina nuclear Angra, no estado do Rio de Janeiro. Nós cooperamos de maneira estreita no que diz respeito à exploração pacífica do espaço exterior. Em Brasília, foi inaugurado no Brasil um complexo óptico-eletrônico para monitoramento de detritos especiais. Funcionam no território brasileiro quatro estações do sistema russo de navegação por satélite GLONASS. Está sendo estudada a possibilidade de lançamentos conjuntos a partir do cosmótromo brasileiro Alcântara e produção conjunta dos veículos lançadores de satélites de pequeno e médio porte. Temos também ideias para cooperar na área de monitoramento da terra à distância. Nós achamos de grande perspectiva o trabalho de apoiar e criar novas alianças tecnológicas. Uma de estas alianças é formada pela Fundação Skolkova e Centro de Inovações Brasileiro Tecnopac. Nós vemos boas possibilidades para ampliar a cooperação na área humanitária e cultural. Isso quer dizer os contatos na área de educação, de turismo e entre a juventude de dois países. No futuro próximo será inaugurado em Moscou um centro brasileiro de informação e cultura. E um centro igual, russo, vai ser inaugurado em São Paulo. Foi estabelecido entre os nossos dois países uma troca de experiências muito produtiva na área de organização de mega-eventos esportivos. Claro, também examinamos as questões da agenda internacional. A Rússia e o Brasil cooperam de maneira ativa na área de política externa. Nós temos abordagens parecidas no que diz respeito à criação de um sistema justo e democrático das relações internacionais. Esse sistema que deve ser baseado nos princípios do primato do direito internacional e uma segurança igual e não dividida para todos. Os nossos países cooperam construtivamente no âmbito da ONU, do Grupo 20, da OMC e outras organizações internacionais. E, claro, de maneira muito ativa cooperam no âmbito dos BRICS. Nós acabamos de assinar com meu colega uma declaração conjunta sobre um diálogo na política externa, diálogo estratégico. Este documento prevê um nível mais alto da coordenação dos nossos esforços no que diz respeito ao combate das novas ameaças e desafios, tais como terrorismo e para apoiar a paz e estabilidade internacional, não proliferação e controle sobre os armamentos. Finalizando a minha intervenção, eu gostaria de agradecer ao senhor Temer e todos os nossos colegas brasileiros pelas negociações contundentes e úteis. Eu estou convencido de que seus resultados vão contribuir para o aprofundamento ulterior da parceria russo-brasileira. Obrigado por sua atenção. Sr. Presidente Vladimir Putin, senhoras e senhores membros das delegações russas e brasileiras, senhoras e senhores. Eu registro inicialmente que é um prazer voltar a Moscou agora a convite do presidente Putin. Antes de vir ao Kremlin, eu tive o prazer de ser recebido pelo presidente da Duma de Estado, pela presidente do Conselho da Federação e pelo primeiro-ministro. Há pouco, o presidente Putin e eu, como ficou registrado nas palavras de sua excelência, tivemos reunião muito produtiva. Nós renovamos uma parceria efetivamente estratégica entre dois países de grande extensão, de grande população e de grande expressão econômica. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros da RR, 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 senhoras e senhores membros da RR. O Brasil e a Rússia são países conscientes do seu papel na cena internacional. Daí a nossa parceria no G20 e no BRICS. Temos muito a unirnos. O Brasil, que lutou na Segunda Guerra Mundial, sabe que o sacrifício da Rússia foi crucial para a vitoria sobre nazifascismo. A nossa ligação com a Rússia é muito forte. A cultura russa tem apelo universal e tem sido presença marcante na sociedade brasileira ao longo do tempo. Aliás, no dia de ontem, à noite, tivemos oportunidade de, ao lado do presidente Putin, assistir a uma exibição do balé de Bolshoi, que tem, por assim dizer, uma filial em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil. O nome do Dostoevsky, Chekovsky, só para citar dois exemplos. Fazem parte do nosso próprio panorama cultural. Imena Dostoevsky e Chekovsky стали nerozibной частью da nossa cultura panorama. Na conversa que mantivemos, eu atualizei o senhor presidente Putin sobre o momento de modernização que vive a economia brasileira. Reafirmei o compromisso do meu governo com a nossa agenda de reformas. Tal como a Rússia, o Brasil está voltando a crescer. Reafirmei o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos, hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Presidente Putin e eu concordamos também quanto ao potencial ainda a explorar em nosso comércio bilateral. Nos primeiros cinco meses deste ano, 2017, nossas trocas aumentaram mais de 40%, se comparadas ao mesmo período no ano passado. Mas ainda há espaço para mais. Como disse ontem a empresários russos, há espaço igualmente para mais e mais investimentos no Brasil. Bom, no Brasil, no Brasil. trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Bom, no Brasil. No Brasil, no Brasil. Bom, no Brasil. Bom, no Brasil. Então, no Brasil, que... ...de... ...que... ...seguir com o presidente do Mércusur, ela vai fazer tudo possível e tudo зависит do que... ...dia... ...para... 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 ...seguir com a... e o согlaçamento com a EUR-AZES. Presidente Putin e eu também mantivemos diálogo sobre questões globais. Nós também falamos sobre questões de internação internacionales e compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Nós concordamos com que os institutos de internação internacionales devem ser mais representantes e eficazes. Intercambiamos visões sobre alguns dos temas mais prementes da agenda de paz e segurança internacionais. Também conversei com o presidente Putin sobre a cooperação em outras áreas-chave para o desenvolvimento de nossos países. Nós também prevalecemos o abenço de opiniões de colaboradores nos nossos objetivos. Nosso objetivo é colocar a parceria com a Rússia também a serviço do nosso progresso científico e tecnológico. Avaliamos também positivamente os resultados obtidos por universidades brasileiras no uso de sistema russo de navegação por satélite, GLONASS. E nós queremos expandir essa experiência. Avaliamos também para desejar ao presidente Putin sucesso na realização da Copa do Mundo de 2018. Estou certo que tudo estará pronto na hora certa. Será uma Copa do Mundo tão boa como aquela que tivemos no Brasil. E eu acredito em que o campeonato do mundo da Rússia será tão bem como o campeonato do mundo do futebol na Brasília. Nossa seleção juntou-se aos anfitriões e já garantiu presença no campeonato. Nossa сбorna смогu qualificá-se no campeonato do mundo, por isso ela vai vir à Rússia em 2018. Veremos uma grande confraternização entre russos e brasileiros. E quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. Conheço bem as relações do Brasil com a Rússia. Eu bem conheço a tese de взаимоотношência Brasília e Rússia. Presidi por anos seguidos do lado brasileiro nossa comissão de alto nível. Por isso eu sei do que somos capazes de fazer juntos por um futuro de maior bem-estar para brasileiros e russos. Estou certo, presidente Putin, de que hoje demos um passo importante rumo a esse futuro. Mais uma vez, presidente Putin, muito obrigado pela calorosa recepção dispensada a mim e a minha delegação. Voltamos fortalecidos para o Brasil. Mais uma vez, eu quero agradecer-vos por a recepção dispensada a mim e a minha delegação. Em Brasília, nós nos tornaremos mais fortalecidos para o futuro. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Moscou, a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de assinatura de assinatura de atos e declaração à imprensa durante a visita oficial à Rússia, que teve início nesta terça-feira. Na cerimônia de hoje, foram assinados atos de cooperação bilateral com foco nos assuntos econômicos, intercâmbio de informações e diálogos estratégicos com a política externa. Em seu discurso, o presidente Michel Temer disse que foi renovada uma parceria estratégica entre dois grandes países, conscientes de seus papéis no cenário internacional. Ele destacou as ligações históricas e culturais entre os países e disse que o Brasil, assim como a Rússia, está voltando a crescer. Segundo Temer, os acordos assinados hoje vão facilitar o comércio, os investimentos e o diálogo entre os dois países. Mais sobre esta visita oficial do presidente Michel Temer à Rússia, você confere durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.